Admirável é Seu Nome Admirável é Seu Nome Jesus, meu Senhor Admirável é Seu Nome Admirável é Seu Nome Admirável é Seu Nome Jesus, meu Senhor Ele é a nossa rocha Pastor de Seu Povo Deus Poderoso Senhor Implinde-se perante Deus Ame-O, adore-O Admirável é Seu Nome Jesus, meu Senhor Ele é a nossa rocha Pastor de Seu Povo Deus Poderoso Senhor Inclinde-se perante Deus Ame-O, adore-O Admirável é Seu Nome Jesus, meu Senhor Meu Senhor Jesus, meu Senhor Meu Senhor Jesus Deus Poderoso Senhor 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 Deus Poderoso Senhor